Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês, gente linda? Hoje é sábado, né pessoal? 7 de setembro, um ótimo feriado pra nós, né? Pena que caiu no sábado, né pessoal? Podia ter caído ontem na sexta, podia ter caído na segunda, pra gente descansar um pouco do nosso trabalho, né? Mas tá bom, que seja no sábado, que esse seriado tenha encontrado todo mundo com saúde, paz, alegria, tá bom? Hoje, como eu trabalhei muito aqui em casa na faxina, pessoal, porque no sábado a gente que é dona de casa, trabalha a semana inteira fora, então no sábado é roupa pra lavar, é casa pra limpar, né? Quando chega tarde, você já não tá mais com ânimo de fazer janta. Então, o que que eu fiz hoje aqui pra vocês, tá? Eu comprei um lanche aqui na lanchonete aqui da minha cidadinha, né? Do meu patrimônio, que é o Mairá. Inclusive, o nome do lanche é X Mairá, tá bom? A minha colega tem a lanchonete, a minha amiga, e ela faz uns lanches maravilhosos. Tem lanche aberto, agora tem o X Mairá e tem o Moda da Casa, que é um lanche enorme, e na compra desse lanche a Moda da Casa, você ganha um Guaraná, tá? O Guaraná que você quiser, Coca, qualquer tipo de Guaraná, ela dá um Guaraná grátis, tá? Quando você encomenda esse lanche a Moda da Casa. Eu não comi ainda o Moda da Casa, que ele é enorme, ele é um lanche que dá pra família inteira, mas vou comprar o lanche aberto que ela faz também, dá pra família inteira. Esse eu comprei o X Mairá, que ele é individual, vou mostrar pra vocês que jeito que ele vem, olha que jeito que ele vem. Eu comprei três, porque eu consigo comer só a metade. Então, eu e meu esposo, eu vou partir um meio, ele vai comer a metade ou a metade, né? Porque a noite também ele não gosta de ficar comendo muita coisa pesada. Então, como eu não vou fazer jantar, a gente vai comer lanche. Olha, eu vou mostrar pra vocês o capricho e a higiene que essa minha amiga tem, que tem a lanchonete dela. Inclusive, eu já fiz um vídeo que o ginásio que eu limpo, a lanchonete é ali, junto com o ginásio que eu limpo, tá? É uma lanchonete pequena, mas ela faz coisas maravilhosas nessa lanchonete. Os lanches dela são deliciosos, maravilhosos, é de uma higiene total, tá? Olha aqui que capricho, olha essas embalagens, olha aqui. Eu comprei três, esse é um, esse é outro e esse aqui é outro. Eles são enormes, pessoal. Depois eu vou tirar um, colocar no prato pra vocês estão vendo o tamanho. Pra acompanhar esses lanchos, esse X-Mairá, que é o nome do nosso patrimônio, nosso distrito aqui, pra acompanhar esse lanche eu vou comer com um molhinho de pimenta, olha aí pra vocês verem, e ketchup, tá? Mas ela também manda, pessoal. Além dela mandar os lanchos, ela entrega em casa, né? Eles entregam a domicílio e lá no lanchonete pra quem quer comer lá. E ela ainda faz esses molhinhos aqui, ó. Aquele molhinho pronto, que ele sai lá, ó. Vem três molhinhos. Eu coloquei aqui, né, pra ficar certinho. Vem três molhinhos. Como ela trouxe pra entregar domicílio, vem assim no saquinho, tá, pessoal? E também vem assim, ó. Esses aqui eu não costumo usar muito não, nem meu cílio. Inclusive, assim, eu esqueço de falar pra ela quando a gente comendar lanche, ela nem mandar, né, pessoal? Porque aí ela encolomiza pra tá entregando pra outros clientes que, né, que utilizam isso, principalmente lá no lanchonete. Aí, ó, eu coloquei aqui, ó, veio, quer ver, três, seis, nove, veio dez chácezinhos desse aqui, ó, de ketchup. Que ela entrega que eu coloquei aqui nesse potinho. E o molhinho também eu coloquei aqui pra ficar mais fácil aqui. Pra comer que esse, que esse lanche maravilhoso, já mostrei que eu tenho o molhinho de pimenta, que eu amo esses molhinhos de pimenta comprada aqui, pessoal, ó, tá? E o ketchup. E o suco, pessoal, fiz um suco de laranja e acerola, e acerola, pra tá tomando, comendo o lanche e tomando com esse suco maravilhoso de acerola, tá? Então, os copos já tá aqui. Eu vou partir pra vocês, tá? Eu vou dar uma pausinha pra mim partir esse lanche pra vocês, mostrar pra vocês o tamanho, e depois vou partir pra vocês irem, tá bom? Deixa eu pegar uma aqui. Olha, pessoal, minha mão tá bem higienizada, como eu já disse pra vocês, mão de dona de casa, só bebe limpa, porque a gente mexe rápido. Olha, eu quero mostrar o tamanho desse lanche pra vocês. Olha como é que é. Enorme. Não tem como, pessoal, a gente comeu um lanche desse sozinho. É muito grande. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou partir ele ao meio. E vou tá mostrando. Nesse lanche, pessoal, ela coloca de tudo. Tem alface, tem calabresa, tem batata palha, tem mussarela, tem presunto, tem de tudo, tá? E tem o hambúrguer também no meio. Vocês tão vendo? Olha aí o hambúrguer. Tão vendo? Olha a outra parte. Olha aqui. Acho? Não tem como comer um lanche desse sozinho, né, pessoal? Olha aí. Olha que maravilha. Agora, se você coloca um molhinho... Olha aqui. Que maravilha esse lanche. Então, a nossa janta de hoje vai ser isso. Meu esposo já tá ali esperando. O meu sírio, pessoal, hoje teve um batismo na cidade vizinha aqui, tá? Batismo, pra quem não sabe, é quando vai batizar uma pessoa pra igreja, né? Que é assim... É uma pessoa se converteu e pediu o batismo. Então, hoje tá havendo esse batismo por causa dos pedidos que teve. E meu sírio foi nesse batismo. Lá pras 10 horas eles tão chegando. Então, eu deixo tudo embaladinho. Eles esquentam depois no micro-ondas e comem. Eu e meu esposo nós vamos lanchar agora, né? Que já são quase 8 horas, né? Então, nós vamos lanchar agora. É isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Que esses lanchos aqui é uma maravilha, pessoal. Olha, eu vou falar a verdade. Só tem essa lanchonete aqui. A sorte nossa, porque senão a gente tinha que andar 7 quilômetros pra tá comendo um lanche na cidade vizinha. Que esses dias eu fiz um vídeo anterior mostrando a cidade vizinha que a gente vai. Mas Deus abençoou que ela fez essa lanchonete, né? Iluminou ela pra ter e ela faz esses lanchos maravilhosos, tá? E o dia que vocês virem pra cá, eu vou levar vocês na lanchonete dela pra tá comendo esse lanche, tá? Vocês tão todos convidados. E eu quero agradecer os meus 1034 inscritos, tá, pessoal? Que Deus abençoe vocês grandemente. E é isso aí. E agora eu vou lanchar esses lanchinhos maravilhosos aqui, né? Porque eu tava muito cansada pra fazer janta, tá? E espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus joinhas. Se inscrevam no nosso canal, que não é meu canal. É nosso, né? Vocês têm total liberdade. É nosso. E compartilhe nas suas redes sociais esse lanche maravilhoso que tem aqui no Mairá, no nosso distrito, tá? É um lanche delicioso. Pena que vocês tão aí, não pode provar aqui comigo como que tá uma delícia essa maravilha, ó. Muito bom. Muito bom. Não tem como, né, pessoal, comer um lanche desse sozinho, né? Não entende tão grande. É isso aí. Beijo. Que vocês tenham uma ótima noite de sábado e um ótimo domingo amanhã, tá bom? Ficam com Deus.